E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo aqui do Forza Horizon 3. Hoje eu vou fazer um esquema diferente, eu vou trazer pra você um trecho da live onde eu fiz a configuração de tonagem desse Subaru aqui. E a galera curtiu muito, então eu resolvi editar e trazer aqui pra você. Mas antes eu preciso muito do seu feedback aí nos comentários pra eu saber se realmente esse tipo de conteúdo com essa edição ficou bom, tá? E aproveita também, já deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aqui do canal. E fica aí com o trecho da nossa live. Rapaz, a live tá de boa, meu querido. É V8, né, Loi? Certeza. Ah, com certeza. Tração, ele já é tração nas quatro rodas, né? Ah, ó. Mostra aqui que ele não tá usando aquilo ali, tá? Beleza, aero aqui, deixa eu ver. Não, né? Ei, Horizon não precisa. Isso é maravilhoso. Horizon 3 não precisa pôr aerofólio ridículo do Forza. Beleza. Deixa eu ver aqui se... Não. Sai a lateral piorou. Deixa eu ver. Não, não, não. Beleza. Tranquilo, vamos ver que o pneu original, né? Certeza. Certeza. O Horizon 3 é maravilhoso, Loi. Ah, peraí. Agora eu respondo aí, velho. Deixa eu fazer o bagulho aqui. Roda? Será que botou? É bom olhar, né? Acho que essa roda aqui ficou legal. Principalmente com esse design, hein? Assim, eu acho que ficou legal, não ficou não? Eu vou colocar aí e depois vocês verem aí. Deixa eu ver se colocou aqui uma... Não. O tamanho da roda aqui é original, né? Embreagem? Não. É... Ah, os caras vão ficar me zoando aqui até... Eu tô lascado. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso aqui sim, né? Eita, eu tô lascado. Ó, colocou um freio. Ah, tem que colocar um freio aqui. Ah, nem subiu tanto, né? Reduziu um peso aí considerável. Vamos pôr, né, velho? Ah, deixa eu ver aqui. Aqui não tem original. Interessante. Eu vi que a cambagem aqui, ela é bem... Ela já é praticamente regulada a cambagem, né? Beleza. Tranquilo. Eu vou colocar lá o centrifugo. O centrifugo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, motor. Opa, continuar trabalhando. Peraí, rapaz. Tá indo pra onde? Com certeza colocou o máximo aqui, né? Colocou não. Esse aqui, colocou. Esse aqui. Rapaz, aqui no... No Forza Horizon 3, dá pra fazer muita coisa, hein? O carro vira um foguetão. Deixa eu ver aqui, né? Rapaz, eu colocaria um escapamento ali, mano. Na moral, acho que o... Sério? O que falta aqui, cara? Tá faltando alguma coisa aqui, mano. No máximo? Uai, por que que não mostrou ali, hein? Não é não, é? Acho que é outro, hein, Eloy? Será que não é o Biturbão, não? Será que não é o Biturbão, não? Tô achando que é o Biturbão. Biturbão, né? Acho que é o Biturbão. Quer ver? É o Biturbão da massa. É, o Biturbão. Eita, lasqueira. Que que é isso aqui, velho? Moço, nem os carros S1 do Horizon. Esse aqui é... Meu Deus do céu. 1.100 de torque, 700k, né? GG, hein? Esse aqui é um dos top classe A aí, irmão. Fica ligado, hein? Beleza, nossa... Mano, o gráfico aqui é... Mano, olha esse carro, velho. Ué, essa tonalidade de cor aqui tem no Horizon 4? Fala aí, gente. Pelo amor de Deus. Comenta aí, porque... O bagulho aqui tá louco. Que isso, rapaz? Humilde. Humilde, humilde. Deixa eu ver aqui. Tem um circuito aqui, ó. Faz parte de campeonato esse circuito aqui. Eu vou fazer ele. Aí a gente já vai fazer uns acertos no carro aqui. Tá doido. Vamos fazer esse bagulho aqui, velho. É um campeonato. Vamos lá. Eu vou ter que aumentar mais a velocidade final do carro, né? Que eu já vi que ele chega nos 200 e tanto rapidão. Tá jogando no PC Xbox. Eu tô no Xbox. Eu comecei a jogar aqui. O pessoal tava comentando no último vídeo. Muka, enquanto você tava correndo lá, tava aparecendo um milhão de prêmios você ganhando aí. Uai, que isso? Achei estranho. Deixa eu fazer aqui uma tonagem, uma pré-configuração aqui do carro. Aí quando a gente vê que tá legal a Tannin, a gente compartilha. Ih, rapaz. Como é que eu vou fazer aqui? É 278 mesmo a final dele? Então eu vou deixar assim. Se as lendas tá falando que é... Interessante aqui. É bem baixinha. Não precisa de câmbio. Beleza. Fechou, então. Deixa a... Eu gosto de deixar a dianteira um pouco mais baixa do que a traseira, velho. Nossa. Eu vi que ele tem aceleração, né? Então vamos ver como que vai ser isso aqui. Como não dá pra mexer na cambagem, né? A velocidade dele é aquela lá mesmo que o nosso querido amigo Eloy aí sugeriu pra gente. Eu já vou compartilhar aqui. Porque o que deu pra gente mexer aqui de básico, já vou compartilhar aqui e botar top da Hilux. Top, top. Aqui, ó. Eu tô deixando, gente, no imbatível aqui. Mas mesmo assim, a configuração nossa é absurda. É, o Eloy é a lenda, né? Do Frozen Horizon. Mais uma. Caraca. Eita. Que isso, rapaz. Mano, tá andando mais que o Lancer. Tá andando mais que o Lancer. Gente. Calma, calma. Bora, filho. Rapaz, a pressão do meu freio, ele tá na casa dos 80. E eu acho que eu vou botar uns 85. Eu apertei o freio aqui, velho. Meu Deus, não vai parar, não. Eita. Meu Deus. Que diabo é isso aqui, velho? Caraca, velho. É isso mesmo aqui? Ele é desse jeito, velho? É, nessa pista aqui ele não precisou mais do que isso, né? Velho, bom saber que os carros é tudo full, tração nas quatro, mano. Fica mais competitivo. Não tem aqueles caras do PC apelão, de tração traseira. Gostei. Caraca, velho. Mano, eu coloquei o clima de manhã. E mesmo assim tá... Tá meio... Tá escuro, né, velho? Não tá de manhã aqui. Esse aqui tá de noite. Nude, de novo. Nossa. Mano, tem uma aderência aqui absurda. PC, PC. Caraca, velho. Bizarro, cara. É mil... Ele tem mil de torque, né? Mil e cem de torque, setecentos de potência. Os caras não querem colocar transmissão, né? Então eu não vou colocar, né? Eu vou discutir com os caras que sabem. Meu irmão. Não, e o clima, velho? Muito louco. Tá bonito. Isso aqui é a noite. Eu lembro que eu coloquei manhã aqui, hein? Eu coloquei foi manhã. Não foi a noite. A lua tá ali ainda. Mano, eu vou dar... Se tivesse mais duas voltas aqui, eu ia dar a volta nos boot. Eita. Que isso, velho? Easy, easy. Não, o carro é um foguetão. Mil e quatrocentos quilos. Ah, Maria. Isso aqui é um foguete. É um feijão pra cada cavalo. Meu capelão, nós já começamos a meter no pé, velho. Nós já começamos a ser brabo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu vou ganhar a cheira aqui. Não. Ganhar dez real. Tá bom. Obrigado. Quero correr de novo com esse carro aqui, velho. Que isso? Você tá doido? O bicho é brabo demais. Esse Eloy aí é bugado mesmo. É esse... Ah, tá. É esse, esse e aquele ali. Beleza. Os carros da classe A aqui é os S1 do Horizon 4. Sim, hoje à noite, Nicolas. Vamos fazer um Forza Horizon 4. Ah, agora sim. Tá de dia aqui, pô. Pelo amor de Deus, velho. Eita, lasqueira. O tempo passa rápido, viu? Não joguei nada e já tá quase 30 minutos aí de live. Que isso, velho. Eita. Olha esse gráfico. Eu acho que pelo menos assim. No Xbox. Eu não sei no PC aí quem joga no Horizon. Mas no Xbox. O gráfico aqui tá... Meu Deus. O Horizon deve ser top no PC, né? O 4. Meu amigo. Isso aqui é a imagem nítida. É uma coisa de louco. Que isso, né? Não tô lembrado desse circuito aqui não. É por isso que eu tô andando aqui igual um... Um velhinho. Pegando o caminho de casa. Que isso, velho. Acelera demais, irmão. Opa. Velho, o grip. Eita. Meu Deus do céu. Eu não gosto de bater na parede, velho. Eu não gosto de bater na parede. O grip. Na hora que eu falei. Velho, o grip. Aí cadê o freio? Aí tá fazendo uma divulgação boa da tonagem, viu? Mas é isso aqui mesmo que as lendas tá usando aí, hein? O grip, velho. Na terra. É dez vezes melhor que o Horaz. Eu tô com 6,6 de manobra aqui, pô. Pelo amor... Aceleração desse carro, velho. Você que tá maluco. Isso aqui é um foguetão. Velho, eu tô com o freio aqui de corrida, né? Eu fiz só o boot mesmo pra passar na frente desse carro aqui. Tem que ser boot. No modo online, esse carro aqui é campeão. Que aceleração é essa, irmão? Ah, os postes aqui não quebram não, né? São de titânio. É igual as árvores. A única coisa que eu lembro que eu reclamava aqui é que toda hora eu pregava o... O para-shop do carro numa árvore. Você tá doido? O bicho acelera rápido demais. Tá parecendo o freio mesmo do Forza Motorsport 5. Você freia o carro... Meu Deus do céu, parece que não vai parar. Show de bola. Não, eu gostei. Eu gostei, cara. Mano, mas eu vou falar pra você. A textura aqui, o gráfico, velho. É porque eu acho que o Horizon 4, ele é maior. Ele tem mais efeitos. Aí cortaram um pouco o Horizon pra quem joga no Xbox. O Fat. Pelo menos o Fat. Porque esse gráfico aqui, pelo amor de Deus, velho. Eu posso até fazer um vídeo depois de comparação. Isso aqui tá loucura. Vamos lá, vamos entrar nessa corrida aqui, velho. Vamos ver aí. Que isso, velho. Top, velho. Bora. Velho, tá muito detalhado o bagulho aqui, velho. No... A aceleração desse carro aqui é bizarra. Agora, filho, não segura ou não. Nossa, velho. A textura... É porque é um jogo novo, né? Esse aqui, pra mim, é tudo novo. Aí, quando você pega assim, você fica... Meu Deus. Mas olha esse mato aqui, velho. Essa areia aqui. Eu tô de férias no interior da Bahia aqui. Tem umas estradinhas que é desse jeito aqui, velho. O bagulho é louco. Eita. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Nossa, eu queria pegar sabe o que pra andar aqui. O... Ariel Nômade, velho. Nossa, eu gostei de andar com aquele carrinho. Nossa, velho. Esses saltos aqui é... É... Louco. Louco, louco. Tem um menino que ele falou assim... Ah, buca. Eu comprei o Motorsport e arrependi. Eu vejo o Fosso Horizon, não sei o que e tal. Ué, mano. Mas você tem... Antes de comprar o jogo, você tem que ver o seu perfil. Se você é um cara que gosta de mundo aberto. Ou se você... Só um minutinho, Mebs. Ou se você curte. É uma... Uma pegada de circuito, tal. Ele falou, ah, o pessoal lá do Fosso Motorsport é mais socado em... Em corridas, de circuito, não sei o que. É, mas... É, mas aí você... É, mãe. Aí depois ele viu o Mucca jogando o Fosso Horizon. A diversidade. Um monte de treino que tem pra fazer aqui. Aí ele... Opa. Não, tem gente que... Tipo assim, achou que tinha zerado o jogo e não zerou nada. E o cara não soube aproveitar o potencial do jogo. Tem gente que tá voltando jogar isso aqui. Beleza, vamos entrar aqui nessa corridinha aqui que faz parte do campeonato. O que? 64, 66 é o que, menino? 66, 0. E 55. Beleza, garotão. O diferencial mudou aqui, hein? Deixa eu mostrar de novo aqui que a gente já fez umas alterações aqui. Só no diferencial mesmo, né? Só no diferencial. Go, go. Ah, deixa eu compartilhar aqui, né? Deixa eu salvar a enriba da outra. Já tem um download aqui. O que que é isso, rapaz? Tem gente jogando esse jogo aqui ainda? 5,40 atrás, né? É mais ou menos isso aí mesmo que eu gosto. Gostei, viu, Eloy? Mano, a aceleração desse carro aqui, velho. Você tá doido? Ei, vai perder o cheque de novo? Esse barulhinho do pneu perdendo a aderência na frenagem é muito bonito. Vamos lá, vamos lá. Que isso? Eu tô aqui pensando nas outras corridas que eu tenho que fazer desse jogo aqui. Ih! Mano, eu não conheço o traçado. Por isso que eu tô aqui e nem pisco o olho, velho. Bom que eu já gravo o traçado. Difícil, né? São muitas pistas. Nossa, olha esse retão aqui. A aceleração desse carro, velho. Olha isso. Tá maluco? Meu, quase que eu bato ali, velho. Gostei desse traçado aqui, velho. Lembrei desse finalzinho. Bora, bora, bora. Freia, cara. Meu Deus, eu tô tirando uns finos, velho. Mano, esse carro é um foguete. Nossa, velho. Não, nós tem que achar um top 2 aí. Subarinho, beleza. Já acho um top 2. É pra dar uma diversificada. É, eu terminei esse campeonato aqui. Terminei? Concluímos o campeonato. Cara, eu vou pro vale do Iarra. Porque eu vou deixar o melhor pro final, né? Não, vale do Iarra. Vale do Iarra. Mas eu tenho que concluir ali depois. Vamos pro vale do Iarra? Então é isso, galera. Eu preciso do seu feedback sobre esse vídeo. E aproveitando também, deixa o like, manda o salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintal